Eu não confio em mais ninguém, essas duas me deixaram confuso Eu não confio em mais ninguém, essas duas me deixaram confuso A regra do jogo é se manter bem, coração gelado, sentimento fútil Meu foco é em empilhar de cem, quero do meu lado alguém que seja útil Que fecha comigo no claro e no escuro, escolhe o lado certo e não fique em cima do muro Eu vi vários fulano do barco quando a onda bateu em mim Agradeço a Deus, Ele ouviu minha oração, tirou todo esse mal de perto de mim Todas essas spades já não sinto mais, abençoado, agradeço a um barco Tudo de ruim eu deixei pra trás, energia ruim eu já não absorvo mais Eu não queria fazer você chorar, tudo complicado do lado de cá Só eu que sei o que passar aqui, coração de vagabundo é difícil de atingir Eu não confio em mais ninguém, essas duas me deixaram confuso A regra do jogo é se manter bem, coração gelado, sentimento fútil Meu foco é em empilhar de cem, quero do meu lado alguém que seja útil Que fecha comigo no claro e no escuro, escolhe o lado certo e não fique em cima do muro Eu não me lembro Eu não lembro Eu não me lembro Eu não le Hindi Eu não fui Eu não te lembro Eu não minto Amém